A equipe Sauber, que atualmente usa o nome da Alfa Romeo, está passando por diversas mudanças, já que aos poucos está sendo vendida para a Audi e já no ano que vem não usará mais o nome Alfa Romeo. E além disso, várias pessoas importantes têm sido contratadas em preparação para seu início como Audi, previsto para acontecer em 2026. Porém, a dúvida ainda existe sobre a dupla de pilotos, que atualmente é formada por Guanyu Joe e Valtteri Bottas. Humores indicam que a diretoria da Audi está interessada em Carlos Sainz e algum piloto alemão para assumir seus carros. Então, os pilotos atuais já estão atentos para as movimentações e fazendo de tudo para tentar se garantir na equipe. E Joe, que só tem contrato até o final desse ano, falou sobre sua situação e trouxe novidades, dizendo que seu empresário já está em conversas com a equipe sobre seu futuro, e que espera até o final do verão europeu, ou seja, até as próximas semanas, definir se irá ou não ter seu contrato renovado por mais um ano. O piloto tem andado bem, ficando bem próximo do experiente Valtteri Bottas. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que os planos da equipe sejam outros e eles já pensem em trazer algum nome para iniciar seu projeto, pensando na Audi em 2026. Então, eu quero saber de você. Acha que Joe está merecendo ser mantido na equipe? Ou não? Eles já deveriam correr atrás de outros nomes.